Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então, pergunta dela que diz assim, André, como trabalhar o psicológico para bloquear o ex do atos e permanecer firme sem ter contato nenhum? Ah, como trabalhar o psicológico para bloquear o ex e permanecer firme sem ter contato nenhum? Bom, primeiro, bem, já é ei, já está terminado. E permanecer firme para não, sem ter contato nenhum. Então, aqui significa que quem está indo atrás para o contato é você. Ah, e olha, como que eu faço então para bloquear, minha querida? Quais são as razões que eu tenho para bloquear alguém? Ah, não, bloquear é infantil. Para com essa graça. Para com essa graça. Sabe quando que bloquear é infantil? Bloquear alguém é infantil quando a pessoa não me deu razões. Quando, por exemplo, eu bloqueio só porque eu vi a pessoa... Aqui eu não estou falando nem de ex-namorado, estou falando até de conhecidos, sabe? Eu vi que a pessoa foi fazer, por exemplo, sei lá, eu sou terapeuta. Aí a pessoa que é conhecida minha, ah, está fazendo terapia com outra pessoa. Ah, está fazendo terapia com outra pessoa. Ah, então também vou bloquear. Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. O bloqueio em situações assim é infantilidade. Dentro de um relacionamento, o bloqueio é infantilidade, sabe quando? Quando o casal está discutindo, certo? Então, eu mandei uma coisa, a pessoa manda para mim de novo. Eu mando uma coisa, eu xingo a pessoa, falo, ah, e bloqueio. Isso é infantilidade. Total. Igual criança que xinga a outra, tonto. Tonto é você. Você, você. Aí eu falo, tonto é você. Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Então, isso é infantilidade. Eu estou numa discussão, eu falo o que eu quero para a pessoa e aí eu bloqueio ela. Aí é infantilidade. Agora, no contexto onde houve um término, a situação me faz mal. Eu fico querendo saber o que ele está fazendo. Eu fico querendo ver se está online ou não está. Eu fico querendo ver o status dele do WhatsApp. Então, uma série de situações que me impossibilitam de encerrar, colocar, encerrar este ciclo para que eu possa iniciar outro. E o que é iniciar outro? Que eu possa seguir. Então, nessa circunstância, bloquear a pessoa é infantilidade? Não, bem. É eu estar cuidando da minha sanidade. É eu estar lutando pela minha paz de espírito. Quais são os porquês de eu bloquear essa pessoa? Porque vai me auxiliar? Porque o término foi traumático? Por que ele já está seguindo a vida dele e eu não consigo seguir a minha? Por que eu fico querendo ver o que ele está fazendo? Eu não tenho mais paz de espírito? Eu não tenho mais paz de espírito? Isso me gera ansiedade. Só que aí o que acontece? Então, eu preciso reunir todas essas informações para ativar, então, o meu racional. Para que, então, eu bloqueie e permaneça firme. Porque se eu estiver capengando, ai, não, mas eu, ai, eu quero, não, eu preciso ter clareza total dentro de mim. Que, por exemplo, não, eu vou fazer isso por mim, eu mereço, eu não vou mais atrás, até porque eu já fui, já me humilhei. Então, tudo que eu for fazer daqui para frente, se eu for falar com ele, eu já estou me humilhando. Então, já passou daquele limite, sabe, onde o término aconteceu, e aí eu vou conversar com a pessoa para ver se a gente não tem jeito mesmo. Eu conversar com a pessoa para perguntar se a gente não tem jeito, se ele não quer repensar, é humilhação? De maneira nenhuma. Eu estou indo lá buscando diálogo. Aí eu vou, dialogo, a pessoa fala, não, não, a gente não vai voltar mais. Eu realmente, dentro de mim já está finalizado e tal. Então, a pessoa já deixou isso claro. Então, daqui para frente, começa a ser humilhação? Aí sim, porque já houve o diálogo. Então, se eu tenho consciência, não, eu não vou atrás, porque eu já estou me humilhando, né? O não eu já tive, agora eu estou correndo atrás da humilhação. Então, nesse ponto, eu preciso ter clareza de tudo isso, preciso ter firmeza em tudo isso, propósito, aí eu bloqueio. Porque se eu estiver, então, capengando, e aí eu bloqueio para depois desbloquear, aí eu perco a credibilidade. Não só com a pessoa, comigo mesmo. Aí fica difícil eu tentar, sabe, encerrar o ciclo. Porque aí eu estou mandando o recado para mim mesmo, que eu não tenho força, que eu não consigo. Então, quando eu bloquear, eu preciso ter consciência, aí eu preciso ter um propósito comigo. Que se eu bloquear, eu não vou desbloquear, nem que o Papa estiver pedindo para mim. Porque aí eu tenho que ter um propósito comigo. Não posso fazer isso. Aí aquele propósito mesmo, igual a pessoa que se propôs a parar de beber, o outro que se propôs a parar de fumar, eu preciso ser firme para o meu bem-estar. Não é para mostrar para os outros, é para o meu bem-estar. Quando eu me coloco, certo, como o beneficiário dessa atitude, isso será bom para mim, e é por mim que eu estou fazendo isso, aí então, talvez eu realmente consiga. Porque enquanto for para mostrar para os outros, ou para fazer joguinho, aí já era. Deus me livre, misericórdia. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.